Atividade de Álgebra Lirar, grupo composto por Camila Matos, Júlia Santana e João Santana. Hoje falaremos sobre Mercados Econômicos de Leão Tchiff. Leão Tchiff, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, correlacionou matrizes com temas da economia. Com seu sistema foi possível calcular parâmetros extras. E a definição de Mercado Econômico, entende-se como toda representação simbólica, quantificada ou puramente conceptual das correlações entre duas ou mais variáveis características de um determinado conjunto. Eles são responsáveis por estruturar e facilitar determinados problemas na economia, utilizando métodos específicos para cada um deles. Desta forma se relaciona a Álgebra Lirar e a Matemática e a Economia. A Economia usa da Matemática e da Estatística para formular suas teorias. A Álgebra Lirar auxilia na facilidade, dando ferramentas práticas em suas matrizes e sistemas para determinar soluções quando necessário. E algumas propriedades da Álgebra Lirar? A primeira é... Um sistema linear é homogêneo se suas constantes são igual a zero, sendo escrito como AX igual a zero. A segunda propriedade. Todo sistema adito acima tem pelo menos uma solução, nula e trivial. As demais encontradas são chamadas de não-priviais. Seja A uma matriz, terceira propriedade, seja A uma matriz n por n invertível, cada matriz Q de tamanho n por 1 forma um sistema de equações que possui somente uma solução, dada por X igual a A menos 1Q. E agora temos um exemplo do modelo input-output de Leão Tiv. Exemplo. Três trabalhadores com casa própria, um pintor, um eletricista e um encanador, querem consertar suas casas. Eles entraram em acordo de trabalhar dez dias seguindo a tabela. Os dias de trabalho do pintor seriam dois dias na primeira semana, um dia na segunda semana e seis dias na terceira semana. Os dias de trabalho do eletricista, quatro dias na primeira semana, cinco na segunda semana e um na terceira semana. Dias de trabalho do encanador, quatro na primeira semana, quatro na segunda semana e três na terceira semana. Os três têm que pagar um salário diário ao outro, para efeitos de impostos, seus salários de R$ 100. Mas eles resolveram negociar de um modo que o total pago por cada um é igual ao total recebido pelo mesmo. Temos, portanto, P1 é o salário diário do pintor, P2 é o salário diário do eletricista, P3 é o salário diário do encanador. Desta forma, fica assim no CILAB. Para facilitar a conta, dividimos os dias de trabalho por 10. Então, se são dois dias para o pintor, ficou 0.2, e assim sucessivamente. Mostrando dessa forma e multiplicando, temos um equilíbrio entre eles, totalificando, tendo um no total, cada um recebendo R$ 1.000. Desta forma, mostrando que existe equilíbrio entre os trabalhadores.